Coloca a dança? Qual a dancinha? Qual a dancinha se fala? Boa noite, vulgo! Tudo bom? Então, agora a gente já sabe o que é isso agora. Vamos ter que lembrar de dar bem a noite e pegar meu brinde. Pegar o que? Ah, ele tá no brinde. Ele libera a minha noite. Tá faltando o que eu acho. Tô buscando a cabeça, mano. Tô utilizando a cabeça e eu dava capa, Tragônica. Hoje em dia tem um café. Errado. Vou viver no café também, tem inveja não. Não, mas dá uma caminha de 24 horas, né? Preciso fazer... Fazer seis vezes dentro dessa turma. Ou será o jogo? Às vezes é internet mesmo. A minha também é muito boa. Mas foi ontem. Do emoji? Vou dar uma olhadinha. Ficava dando 500 e 500 toda hora de ping. Segui. Segui um pouco toda hora de eu subir no outro. Desculpa. Que outro? A live até fechou. Rapaz, vou pegar essa 12 aqui. Só porque ela tá mais. Ainda não. Nossa, já precisou botar uma boca pra uma boca que eu não tá com sete, mano. Nossa, eu ia ficar muito conversando. Acho que ela deveria colocar uma boca lá pra 40, mano. Ainda não. Isso, o jogo tá quase todo mundo aí. Então, aí todo mundo tá jogando com a deficião de jogo. Achei que tá ruim o Pig? Isso. Isso. A deficião de jogo. Muita gente joga ao mesmo tempo, pode ser isso. Ainda mais agora. Acho que você não tinha entrado lá, Xuxi. Xuxi. Quem é o Xuxi, Felipe? Xuxi é o Felipe? Xuxi. É o Felipe. Xuxi. Xuxi. E eu seu amigo? take you take? És o Felipe, não tem mais uma Initialedita. Tem alguma coisa aqui, eu peço de whatsapp. Estreia. Além de. Ipi. Deve ser o próprio... Comisso que tá alla de mim. Temos não esqueça de coisas, mas fica tão grande. Olha, aí Ipi. Aqui em Porto Alegre está um frio! Que em Carangar Cusco O que significa? Aqui também está um frio, mas... Está melhor do que os últimos dias da última semana Qual é o teu e-mail, Sushi? Faz outro! Opa, mamãe! Quanta moeda! Opa, mamãe! Quanta moeda! Opa, mamãe! Opa, mamãe! Agora eu... Em Carangar Cusco não tem casa Carangar Cusco não tem casa? É! Bota o link, não, por favor! Bota o link! Bota o link! Bota o link, Carangar Cusco Ainda tomei assim, cara? Ó, vou aqui A galera colocou a cadeira... Agradeço, viu, peixe? Agora eu não tenho a manhã na cara hoje, porque eu estou com a cadeira mais encaminhada Para escorrer Vamos embora daqui Eu caí debaixo do aniversador, cara Na água? Ah, tá tentando deitar ali O que é isso? Well, boa noite, tudo bom? Tchábio Pão Eita! Eita! Alegria! Dá um favor de 15 Ainda mais se Deus não for outra plataforma assim Boa noite Alex, tudo bom? E aí Horácio? Tudo bom meu querido? Horácio É Horácio Foi do calango dele É isso mesmo Acabei de destruir o cobre do cara, foi de novo Ele nem trocou outra conta Tem um gancho aí na pedra E aí E aí Vamos ficar lá em cima É, parece que eu tava vindo, meu filho Tá bem tudo planejado O cara tá aí embaixo Tá bem embaixo, né? Tá bem embaixo, né? Vamos embora, minha galerinha Ainda não imperou Oi, boa noite, tudo bem? Bebel, como é que você tá, minha querida? Bebel De novo, se trata o link, então Porém, agora é uma página, meu irmão Vai ter que me contar, não, conta Todo tempinho Despertar a bunda Vou jogar pra rapaziada, menina Tá vendo? Passei o segredo Passei o segredo Ficou Foi Ficou Ficou Tchau, tchau.